Antes de falar sobre Bright, o novo filme da Netflix dirigido por David Ayer com Will Smith e Joel Edgerton, vou mostrar esta camiseta da Bandap, a loja oficial da DC Comics no Brasil que eu estou usando. Além dessa camiseta, a Bandap está com uma coleção muito legal da Liga da Justiça e vale lembrar que o Natal está aí e ainda dá tempo de procurar uma camiseta, uma caneca, uma almofada e vou mostrar mais no final do vídeo e também vale lembrar que a Bandap vai dar um brinde para os rabugentos para saber mais, assista este vídeo até o fim, vai lá, aproveita, dá um like e agora é hora de falarmos de Bright. Já começo dando uma voadora e dizendo que eu não gosto nem um pouco do trabalho do David Ayer. O seu primeiro roteiro foi para U-571 A Batalha do Atlântico, um filme de guerra sobre a caça a um submarino alemão imbatível, cuja melhor cena, aliás a única cena que presta é quando Bon Jovi tem a cabeça arrancada por uma bala de canhão. Mas o Ayer também foi culpado pelo primeiro Velozes e Furiosos, depois ele passou a escrever vários roteiros e ganhou um mercado ao escrever o roteiro de Dia do Treinamento, que eu nunca achei tudo isso, mas que o público e a crítica adoram e que deu um Oscar para o Denzel Washington. Depois disso ele escreveu e dirigiu alguns filmes policiais medíocres que ninguém se lembra, e o seu maior sucesso foi Os Reis da Rua. Detalhe, Os Reis da Rua não foi escrito por ele. Eu não sei qual foi o processo, mas acho que deve ter sido por ele custar pouco, que o Ayer fechou com a Warner e foi convidado para dirigir Esquadrão Suicida, e tudo o que um diretor medíocre precisava para impulsionar a sua carreira era dirigir um filme de super heróis. Eu nem ia falar sobre Corações de Ferro, que é um péssimo filme de guerra que eu não sei que tanta gente gosta, que começa como soldado Ryan e termina como Rambo, e que tem algumas cenas ridículas, como a cena final onde um soldado alemão olha para o soldado americano embaixo do tanque, e com um bom coração, mesmo depois de ter dizimado metade do batalhão alemão, o cara ainda deixa o americano viver. É, ou ceninha ridícula. O David Ayer é um péssimo roteirista, gente, quando é que vocês vão perceber isso? Aí depois de Esquadrão Suicida, ele fechou com a Netflix para dirigir Bright, uma pseudo-fábula modernosa policial, mamãe eu quero ser Warriors Guerreiros da Noite, com fadas e dragões. Mas aí eu pensei, pelo menos o roteiro não é dele, o que geralmente é um ótimo sinal. Só que não. O roteiro é de Max Landis, o filho do lendário John Landis, só que o moleque também é um péssimo roteirista que, se a gente pensar bem, ele não tem um bom trabalho no seu currículo, ele só tem um bom trabalho no seu currículo, que é o filme Poder Sem Limites, um dos mais divertidos filmes de super-heróis já feitos. Então a gente tem aqui um problema. Eu não sou fã do David Ayer e eu não sou fã do Max Landis. Ferrou. Vamos então torcer para o carisma do ator principal Will Smith carregar o filme nas costas? Eu não vou ser injusto. Joel Edgerton, que faz o parceiro Orc do Will Smith no filme, é um bom ator. É uma espécie de Jeremy Renner dos pobres. E mesmo assim, com um texto ruim, ele consegue entregar o que o personagem pede. Mas, voltando a Will Smith, a gente precisa discutir uma coisa séria aqui. Todo mundo gosta de Will Smith. O cara é carismático, pra dedéu. E se ele passar duas horas na frente de uma câmera recitando receita de bolo, ainda assim os críticos do Rotten Tomatoes vão dar nota 10 pro cara. Mas a carreira dele tem muito filme ruim. Bad Boys, As Loucas Aventuras de James West, Eu Sou a Lenda. Que é ruim sim, com aqueles zumbis de plástico. Tem o péssimo Hancock, Depois da Terra, Esquadrão Suicida. E tem os filmes piegas que ele fez e que ninguém se importa ou mesmo se lembra, como Sete Vidas ou Beleza Oculta. Pior, ele tem duas continuações de Bad Boys anunciadas. O cara deve estar realmente precisando de grana depois de ter escrito e produzido o Péssimo Depois da Terra, um dos piores filmes que eu já vi em toda minha vida. Que foi um fracasso. E agora ele faz Bright. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que chegou nesse ponto do vídeo perguntando por que eu estou enrolando e quando eu vou falar sobre Bright. Bem, eu enrolei até aqui porque Bright é um filme ruim, com roteiro ruim, tão óbvio que em alguns momentos irrita com algumas cenas que não tem pé nem cabeça, uma direção inexpressiva e que não vai acrescentar nada de bom na sua vida. A história é tão sem noção que eu jurava que era baseado numa história em quadrinhos ruim que ninguém nunca leu. Mas não. É um roteiro original de Max Landis que jura que Bright é o seu Star Wars pessoal. E o pior, o Landis vendeu esse lixo de roteiro para a Netflix por 3 milhões e meio de dólares. Os caras nitidamente estão se aproveitando da bolha e da boa vontade da Netflix. A Netflix precisa desesperadamente criar conteúdo e aí tem esse povo que acaba lucrando em cima da empresa. Bright é o filme mais caro da Netflix até agora, custou 90 milhões de dólares. E pior, o roteiro não faz o menor sentido, com orcs, centauros, elfos, fadas, além de dragões, em um mundo moderno como o nosso, com carros, computadores e os problemas do dia a dia. Em um mundo onde orcs são segregados, eles são os negros desse universo, um orc decide contra as leis do seu clã e se torna policial. Até esse ponto o roteiro parecia bastante com zootopia, aquele com a coelhinha que quer ser policial e todo mundo fica zoando com ela em um mundo cheio de animais diferentes. Eis que o orc tem a sua dedicação colocada em dúvida depois de um acontecimento com seu parceiro Ward, um humano interpretado pelo Will Smith. Nesse ponto o filme fica com cara de dia de treinamento, mas de repente eles descobrem que existe uma varinha mágica, sim, uma varinha mágica, daquelas do Harry Potter, que pode abrir as portas para o Senhor das Trevas, e eles precisam salvar uma elfa que parece a Lilo do Quinto Elemento, e o filme vira uma mistura de Senhor dos Anéis com Warriors, os Guerreiros da Noite, e aí tem um lance de profecia no meio, e foi nesse ponto que parei completamente de me importar. O único bom personagem mais bem desenvolvido é o do Joel Edgerton, o orc com consciência que se dedica ao seu trabalho. Os outros parecem ter saído de qualquer filme policial genérico, líderes de gangues, policiais corruptos, parece que aqui eles só trocaram os nomes e as raças dos personagens. Sem contar que eles aparecem e desaparecem do nada, tem um mendigo lá que está com uma espada, que faz parte de um grupo secreto, que tinha tudo para ser um personagem chave, e que de repente ele some e ninguém mais nem lembra que ele existe. E é claro, Will Smith interpretando Will Smith provavelmente foi pago para isso, e é isso o que ele entrega. Apesar desse monte de críticas ainda assim Brighton não é exatamente o pior filme do ano. Mas não dá para negar que o roteiro é fraco, a direção é preguiçosa e a história até que oferecia uma mistura de gêneros que poderia ser interessante, um drama policial e um mundo cheio de seres mágicos. Talvez não fosse a pior das ideias. Só que Brighton não chega a lugar nenhum. A tentativa de capitalizar em cima da fantasia com pitadas de críticas sociais no final das contas não faz nem uma coisa nem outra, e ainda perde a oportunidade para criar uma ambientação única por conta dos personagens mágicos. Pô, são elfos, orques, um monte de seres místicos, mas é só a gente parar para prestar atenção que a gente percebe que a maior parte do filme se passa dentro de galpões abandonados, ou bares, ou puteiros, tudo com muito pouca luz. O David Ayer é um diretor limitado e sem criatividade e a sua obra inteira é um espelho disso. Mas, como a Netflix tem dinheiro sobrando, já garantiu uma continuação. Esses executivos da Netflix têm titica de galinha na cabeça. Qual o filme do Will Smith que você mais gosta? Deixe a sua resposta nos comentários e não se esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento. Eu recebi um pacote da Bandap e decidi abrir esse pacote para vocês verem as camisetas que eles me mandaram. E vejam só, chegou aqui um pacote da Bandap, vamos descobrir o que tem dentro desse pacote da Bandap. Camiseta da Liga da Justiça, o Flash, Mulher Maravilha, o Batman. Prima. Essa camiseta da Mulher Maravilha é muito legal. Essas estampas estão todas na Bandap. Então vai lá, visita a loja da Bandap, a loja oficial da DC Comics no Brasil, e escolha umas camisetas como esta que eu recebi. Se você não ganhou aquilo que você queria ganhar no Natal, olha aí a oportunidade de arranjar uma coisa nova. Outra coisa, a Bandap me autorizou a dar um brinde para os rabugentos, mas eu não vou facilitar a vida de vocês, não. Vocês têm que entrar na loja Bandap Store, o link está aqui e está na descrição do vídeo, e procurar encontrar um produto que tenha a palavra Detective escrito nela. A primeira pessoa que me mandar corretamente o screenshot desse produto na resposta do post sobre as camisetas da Bandap lá no meu Instagram, o link também está nos comentários, vai ganhar um brinde deles. Essa promoção vale até o dia 27 de dezembro de 2017. Então é isso. Se você gosta do trabalho do Nerd Rabugento, por favor, pense que pode ser bem legal você apoiar esse trabalho no Apoia-se. Isso realmente ajuda. Enquanto isso, assista aos outros vídeos, com certeza você vai precisar de mais conteúdo muito bom para a sua vida.